Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês como que eu fiz essa jaqueta com mangas de moletom com detalhes de moletom que tá super na moda e tem várias pessoas pagando muito caro nessa jaqueta sendo que é super fácil de fazer Então, se você quiser assistir esse vídeo, tiver curioso pra saber como que faz uma jaqueta dessa, linda e estilosa é só você continuar assistindo o vídeo Ah, não vai se esquecer de deixar seu like aqui embaixo, hein? E de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, que isso vai me ajudar muito O que vocês vão precisar é de um moletom velho e de uma jaqueta jeans Essa minha eu comprei num brechó e eu peguei 10 reais, gente Vocês vão cortar a manga do moletom e também vão cortar a manga da jaqueta jeans Ali, gente, quando vocês forem cortar, vocês deixem um dedo de comprimento pra quando encaixar a manga de moletom dar um acabamento mais bonito Feito isso, a minha mãe tá mostrando como que a gente vai costurar Coloca a manga de moletom por baixo e passa a costura por cima na jaqueta jeans pra dar um acabamento legal Aí, como vocês podem ver, ela tá costurando Vocês podem costurar também a mão Aqui a mão vocês vão ter que fazer um ponto bem pequenininho pra ficar bem legal E depois disso, gente, tá pronta a jaqueta E é isso, pessoal Esse foi o resultado final Essa jaqueta maravilhosa E se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal De deixar seu like Se você tiver alguma dúvida ou sugestão pro canal Deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou responder com o maior carinho Então, um grande beijo pra todo mundo que tá assistindo Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau!